Bora então galera, bora lá pessoal, será que vai rolar um ganger hein, alguma coisa louca fi? Estou vendo o Mr. Mime ali. Mr. Mime, será? Mr. Mime é a responsa hein, eu não vejo mais o Mr. Mime mano. É, gostaria de ver o Mr. Mime mais vezes no campeonato. É que é muito difícil de jogar né, tem bastante treinamento. E o pessoal não tem muita paciência com ele. É, sei lá mano, não sei cara, não sei véi. Antes eu vi o Baby Mass jogando pra caramba de... não era o Baby Mass? Vai jogar de Mr. Mime eu acho hein, mudou a composição. Vai mesmo cara? Caramba, Mr. Mime é um Pokémon que a gente não vê ninguém usar mais. Acabou de mudar os itens ali. É mesmo, é Mr. Mime cara, que da hora véi. Nossa. É uma composição totalmente diferente cara. Do outro lado a mesma coisa, você viu? É véi. Que doido mano, todo mundo tá loucão. Já vimos que o Lucario comprou o passe hein. Verdade hein mano, Lucario de passe fi. Mas tá vendo, eu não gosto desses skins cara. Olha, é uma aposta véi, só tem uma... sei lá mano, uma fitinha no Pokémon pô. Tem que ser uns bagulho da hora véi. Tipo o Crustle, o Crustle é massa vai. Tem um castelo na cabeça dele da hora véi. É que você não viu o evento que tá tendo pra você ganhar a skin do Mamute. Como que é? Que é aquela fita preta em volta dele. Nó, quero ver hein. Não. Vou ter que pegar então mano. Ah, é feio? Ah. Eu achando que você tava falando que ia ser top, tá ligado? Falei, não. Lô, que isso? Tá todo mundo vendo. Que isso? Que isso? Que isso? Os dois times tão vindo... O que que é isso? Eu nunca vi isso no jogo galera. Galera, esse aqui é jogo real galera. Esse aqui é jogo sério mano. Tá todo mundo vindo bot, só todo mundo. Nossa senhora, o Kel já chupou a manga. É uma luta nervosa galera, cuidado. Gutaque tá dando dano. Olha lá, stuns violento. Duas kills, double kill o cara do Gutaque. Meu Deus do céu, os caras não param. Estão lutando embaixo da torre mesmo. É gelo pra tudo quanto é lado. Ah, o Vaca não para. Mais um knockout. Três kills. Marcas, marcas. Muitos marcas. O Kel morreu novamente. Meu Deus do céu. Que que é isso? Que que é isso velho? Você já viu alguma coisa parecida num game profissional desse velho? Mas é isso aqui, novidade pra mim. Caramba, que que foi isso mano? E como que os dois times foram ao mesmo tempo? Será que eles marcaram mandar uma zoada? Não é mano. Não pode ser zoeira velho. É sério esse campeonato. Nossa, mataram mais um. Mano, que jogo insano é esse cara? Estou perplexo. É, esse eu nunca tinha visto mano. Será que os caras estão na zoeira mesmo mano? Será que tá rolando a zoeira? Os Zoas? Se não tiver na zoeira, o Allplace tá em vantagem porque tem muito controle. E o Lucaro tá em desvantagem porque ele precisa pontuar né? Pra destacar. É, pra poder ficar forte mano. Caramba, mas tá muito esquisito isso velho. Tá estranho demais mano. Tá muito estranho cara. Então, cair jogador eu não vi ninguém cair. Não, eles tão fazendo sério mano. Deixa eu ver se eles mandaram alguma mensagem no Whatsapp. Merda nenhuma mano. Eles tão assim mesmo fi. Que isso mano. Que jogo meme do caramba velho. Será que eles resolveram falar, ô vamos todo mundo bot e jogar só bot? Pode, pode ser né? Ah, por isso que eles mandaram tá na hora do Aram velho. Eles mandaram aqui no chat, tá na hora do Aram velho. Daí eu falei, por que Aram mano? É isso galera. Eles resolveram jogar Aram do LoL pessoal. Que doideira cara. Não, então tá né? Dá parabéns pra ele. É ué, tá bom então galera. Cada um né? Já que combinaram todo mundo fazer, tá valendo pessoal. Quem tá ganhando por enquanto é o pessoal do All Plates. Mas tá um bagulho tão caótico que eu não sei nem o que tá acontecendo. Ó, já tão virando o pessoal da Thunderbolts. Vamos ver o que vai rolar mano. Nossa senhora, duas kills ali pro pessoal da Thunderbolts. Cara, nossa tá, é insano velho. Insanidade fora do normal, tá ligado meu irmão? Meu Deus do céu, ninguém passa de nível. Tá todo mundo chupando a manga nervosa aqui. O pessoal da Thunderbolts agora tá dando muita pressão. Não tá conseguindo fazer mais nada galera da All Plates. Já morreu um, dois, três. Três morreram pessoal. Se liga, se liga. Ele tá fazendo certinho. É mano. Ele tá indo nos ataques. É, ele tá indo loucamente mano. Como se não houvesse amanhã. Os proteger não tão conseguindo proteger os ataques. É velho. E já quebraram a torre do bot né. No caso só vai ter bot eu acho velho. Então já quebraram a torre. O Haltz no início é muito ruim. Muito fraco o Haltz. É mano. Cara, dá de voar. Sim. É muito fraquinho mesmo. É muito fraquinho. Daí ele não consegue fazer nada. Tem que farmar. E outra coisa. O Gutak tem que farmar pra caramba também. Pra valer a pena de mamutão velho. Tem que farmar muito velho. Então é tenso aí cara. Se a galera... É o que eu falei. Ah. Ele foi pra cima. Morreu. Foi sozinho. Uhum. O pessoal vai ficar defendendo lá. Vai o cinco em cima de três. É então. Vai tomar uma porrada ali. Vai mano. Eles tão ficando cada vez mais fracos velho. Cara, eu acho que eles resolveram zoar mesmo a paçoca velho. Nossa. Que que é isso? O que que eu falei velho? Acabei de falar que os caras estavam mandando a paçoca elétrica aqui. Fritaram dois de uma vez só. O pato mano. O pato do inferno cara. Se liga aí mano. Ó o Randall. O Randall tá tentando segurar os caras. Eu acho que ele não vai conseguir. Já era. Morreu também galera. Meu Deus. Que jogo estranho mano. Não é não? E eu vou falar um negócio. Pode ter a virada ainda da Alpreyce. Deixa as Hadevoar evoluir que eles vão ver. Exatamente. Não. Já tão começando né. Agora eles eliminaram o time inteiro do pessoal da Thunderbolts. Vamos ver qual que vai ser a resposta deles. Ó. Já chegou ali o Trevenant mano. Trevenant tá levando a galera. Kel já chupou a manga. O Lucas tá mandando muito bem. Só que olha só o pato mano. O pato lutou aqui zoneando geral velho. Zoneando geral. Enquanto isso tamo aí o Lucario né. Mandando marcas ali ó. Vou dar uma olhada aqui no bot. Pra ver o que que tá acontecendo aqui pessoal. Meu Deus do céu cara. Que jogo estranho. Que jogo bizarro velho. Jogo bizonho cara. E ó. Vai morrer o Alvaca. Alvaca falecido mano. Fala esse Vaca. Não vai ter jeito pro Gutaki também. Gutaki vai falecer eu acho. Tá segurando. Tá segurando. Tarou. Tava zoado. Mal posicionado. E morreu. Caramba mano. Olha isso velho. Gutaki não morre velho. O cara é eterno mesmo. Você tá doido. Se liga. Já era o Pato mano. O Pato chupou a manga ali. E mano. Cada hora mata um velho. Tá o jogo mais bizarro. E arrombado do mundo velho. Fala Anderson Beloto. Cara. Olha os caras mano. Tão jogando Aran velho. Resolveram jogar Aran no Pokémon velho. Diferenciado né. Uma coisa bem diferenciesca velho. Bem. O Kel tá tomando bastante dano. Já chegou o Brócolis. Brócolis violento mano. Só que foi zoneado. Pelo nosso amigo Mr. Mime. Não tem o que fazer. Olha o Barog lá fi. Deu um dash na parede mano. E ó. Quatro kills. Pro pessoal. Da Thunderbolts. Já era pro pessoal do All Plates galera. Já era. Eles estão sendo arrombados. E eu acho que eles não vão conseguir sair dessa bola de neve. Não é não? Isso que eu tô falando. A árvore tem que focar no Lucario. Uhum. O Lucario tá indo aos atacantes dele direto. É mano. Tô vendo mesmo. Ninguém tá segurando o Lucario. É. Exatamente cara. Exatamente cara. Bem. Se liga aí como é que tá a treta mano. A treta está violenta. O pessoal já tá forçando aí com tudo. A torre do bote. Em cima da Gardevoir de novo. E já era mano. Não. A Gardevoir cadê? Ultou já? Já foi. Nossa mano. Ah foi. Não. Eu vi. Não. Viajei cara. Gardevoir. Eu tô levando todo mundo aí pra brincadeira da festa na floresta. Mas. O pessoal da Thunderbolts tá numa vantagem né. De XP ainda. Gardevoir tá nível 8 só véi. Ó. O nosso amigo Lucas BR. Já tá atrapalhando. Não. O Lucas BR tá atrapalhando demais véi. Tá trabalhando pra caramba. O Gutak tá tentando chegar. A Gardevoir não consegue se posicionar né. Já tá lá atrás. E mano. Não tem o que fazer. Agora o pessoal da Thunderbolts vai cobrar. Já mataram um. Mataram dois. Olha o ult da Gardevoir. Levinha. Leva apenas um. Infelizmente. Ela tem que levar uns dois pelo menos mano. Pra valer a pena ali. Não adianta matar um só. Ela não segura os caras sozinho. Nem a pau juvenal. Olha só. Nossa. Que trairagem. Fih. Você viu? Meu Deus do céu. Matou dois. E morreu. E morreu galera. Ela precisa realmente farmar. E talvez não seja uma má ideia né. Porque ela tava na desvantagem na questão da XP né. Sim. Só nessa brincadeira ela passou pro nível 10 mano. Como é uma lane só. Eu utilizaria as pedras. As pedrinhas são bem chatas no meio. Sim mano. As pedrinhas são bem chatas mesmo. Porque o mundo. O pessoal tem flash aí mano. É. Sai fora rapidinho. É verdade. Mas ó. Se liga aí mano. O Lucas cara. Ele tava indo na backline. Ficou sozinho. Na brincadeira né. Ficou sozinho ali. E foi arrombado cara. Uma ótima defesa. Do pessoal. Da All Plates. Se liga aí. Nossa. Olha lá o Alvaca galera. O Alvaca tentou arregaçar com o Randall. Não conseguiu. Gutak também flechou. Mas morreu pessoal. E isso garantindo aí o terceiro dread pro pessoal da Thunderbolts. Não não. Será que eles vão fazer o Zapdos? Vão deixar ele de lado. Só pra fazer a main só. Mano. Não sei né velho. Vai que eles vão fazer a Aran mesmo né mano. Se eles forem fazer a Aran. Eu aposto no pessoal da Thunderbolts. Mas se for rolar um Zap. Eu acho que é outra história né mano. Caramba. Olha lá o Tarou velho. O Tarou tá chupando a manga. De cara na parede. Tá sobrevivendo muito até galera. Já era. Olha o Tarou. Tá aqui muito tenso velho. Não vai ter muito o que fazer. O pessoal. Downplates está encurralado. O nível tá ficando diferenciado. Eles não tão conseguindo lidar. Mas ó. Tá rolando. Tá rolando a resposta galera. O Gutak não tá conseguindo ser efetivo né meu irmão. Tatuzinho. Tá conseguindo sair todas as paradas. Mataram a Blissem. Mas também mataram o frango do Galeço. Se liga meu irmão. Se liga meu irmão. Tarou vai morrer. Tarou vai morrer. Morreu mesmo. Morreu mesmo. Alvaca quase morto. Teleportando pra base. Muito bem. O Randall tava ali ó. Mandando os posicionamentos nota 10. Nossa véio. A Gardevinha errou tudo cara. Errou tudo meu irmão. Não adiantou nada. Eles tão indo por marcas véio. Sei lá o que eles tão fazendo. Tão indo por marcas mesmo. Não tão nem aí véio. O medo do peligro não existe. Bem. E a Gardevinha finalmente faleceu ali né galera. Já mata um. Mata dois. Mata três. Provavelmente. E o pessoal do All Plates tá com 120 pontos mano. Lembrem disso. Ah 96. Faltam apenas um minuto. Será que a galera da Thunderbolts vai conseguir marcar mano? A gente vai guivar os águias. Eles vão guivar os águias. Vamos ver o que vai acontecer. Se liga meu irmão. Se liga. Mal posicionamento ali. Se o Tarot morrer já era. Morreu. Vai morrer. Vai morrer. Soltou sua última habilidade. E faleceu. Mas até agora o pessoal não tá conseguindo marcar não mano. A marcação tá braba véio. Eu acho que era bom até algum deles. É. Ficar esperto no trampolim. Tá ligado? Voltar pra base. E ficar no trampolim. Porque daí você consegue cancelar bastante. Vamos ver cara. Nossa senhora. Ô. Caramba. Ninguém consegue marcas. É. O pessoal tá com muito ponto. Se tivesse com pouquinho. Conseguiria virar. Exato mano. De 10 em 10 assim. Eles iam conseguir. E não conseguiram mano. Esse é o jogo mais. Nossa. Mais tipo assim. Louco do inferno mano. Nunca vi ninguém fazer essa zoeira. Mas tá valendo galera. Esse aqui é o resultado oficial real galera. O pessoal da Thunder. E da All Plates. Resolveram jogar o Aranf. Ha. Parabéns com eles mano. Surpreendeu a gente cara. Exatamente. Nossa. Esse aqui vai ficar pra história galera. 108 pontos pra Thunder. 120 pro pessoal da All Plates. Cara. Ó o Vaca mandou bem hein. Ó lá. Ó o Vacas e Lucas BR cara. RB na real. Mandaram muito muito bem. Ó o Balrog cara. 70% da cura do time. Fucking God. Tudo bem né. Não tinha cura né. Então ele tinha que ser mesmo a maior parte da cura. Fala tu. Sim. Os defenders fizeram muito bem o papel deles ali. No final. Porque em começo eles foram os atacantes. Coitados. Apanhando igual a gente grande. Apanhando feio feio. Fala galera. Tudo bom com vocês? Eu sou o Caldorzinho. Nós somos Penclive Games. E aí tá cara. Os games da semana. Tá ligado? Durante a semana a gente vai gravando todos os jogos do Brasileirão. E eles estão aí bonitões pra vocês. Certo? Vocês gostarem das paradas. Se quiserem apoiar o canal galera. Se inscrevam no nosso canal da Twitch. Livezinha. Todo dia. Às 8h30 da manhã. E também a partir das 8h. Narrando campeonato de Pokémon. Na parte da manhã. Conteúdo diferenciado. Tá ligado meu irmão? É. Parada de louco. Não é Pokémon. É outras coisas. Beleza? Muito obrigado por serem maravilhosos. E aproveitem os vídeos. Oh yeah. E aí